Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova para vocês. Hoje estamos em um lugar aqui bem assustador, bem sinistro. O que você achou, Thaís? Nossa Senhora, Thiago, foi difícil a gente chegar até aqui, né? Mostra só, pessoal, onde nós estamos aqui. De um lado tem canavial e do outro lado tem uma floresta. Uma floresta. Estamos aqui em um canavial no meio de uma floresta. O que foi nos passado, mandaram a localização desse local para nós, e o que foi nos passado é que um caçador estava construindo uma cabana para ele, uma casa assim, né, Thaís? Para ele passar a noite caçando no meio dessa floresta que tem bem aqui. E dizem que um dia que ele estava aqui construindo essa cabana, um bicho veio e acabou matando ele, comendo ele. A gente não sabe se é uma onça ou o que é, né, Thaís? Só foi nos falado que um bicho acabou comendo ele, matando ele. E muita gente dizem que escuta o espírito desse homem gritando, né, Thaís? Aham, isso aí. Quando chega na parte da noite, escuta o espírito desse homem gritando. Escuta os caçadores, já veio aqui, né, Thiago? Sim. E escuta o homem gritando. E eles falam com certeza que é esse rapaz que faleceu por aqui. Só acharam as coisas dele, né? Só acharam as coisas dele. Isso não faz muito tempo, né, Thiago? Não faz muito tempo, pessoal. E foi nos passados a localização aqui, a gente conseguiu achar. É difícil acessar. Olha para vocês verem a estrada que é. Não lembro de chamar isso aqui de estrada. Não, mas é o caminho que a gente teve para chegar aqui, né, Thaís? E aonde esse cara foi assustado, está bem aqui da minha frente. A gente vai mostrar para vocês já já. Peço para você deixar o like. Se inscreve no nosso canal que está assistindo aí no vídeo toda semana, só vídeo top. Se inscreve também no nosso canal principal. O link está aí na descrição, que é o Thiago Furacão. Que a gente vai acabar voltando aqui às 3 horas da manhã para fazer a investigação sobrenatural. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Deixa o like e bora para mais uma exploração. Pessoal, eu não sei como vai ficar o áudio desse vídeo. Aqui venta muito, muito vento, né, Thaís? Isso. Mas a gente vai tentar mostrar detalhes para vocês. Vamos falar alto, Thaís, para eles ver se conseguem escutar também a nossa voz, tá bom? Tá bom. Pessoal, aqui é o canavial. Ali é a floresta. Foi ali que tudo aconteceu. Escutou um barulho, vai. Pode ser o bambu batendo. É, quando o bambu bate, faz uns barulhos. Foi ali onde tudo aconteceu. E, Thaís, mostrando aqui, o pessoal já vai ter noção. Olha ali a cabana. É que essa câmera aqui não tem zoom para mim, mas olha aqui. Coisa que dá para ver daqui. Aqui é a estrada. A gente veio por aqui, ó. Aqui, ó. Nós viemos daqui. A caminhoneta, a gente parou um pouquinho mais para cima ali, porque se a gente parar aqui nessa areia, não sai daqui, né, Thiago? Ó, pessoal. A gente veio de lá. E a caminhoneta, a gente parou aqui, ó. Vamos mostrar, pessoal. Se a gente parar aqui na areia, ó, depois não sai. Não sai. Ué, cadê ela? Roubaram a minha caminhoneta? Oxi. Tá ali, ó. A gente parou lá em cima, ó. Subimos o morro, paramos ela lá em cima. Para pegar nela, caminhoneta. Aham. E aqui, pessoal, que é uma selva, uma floresta. Pessoal, desculpa pelo áudio aí, que está florentando demais. Isso aqui é unha, tá? É unha, ó. Olha aqui, raspado, ó. É unha. O caminhoneta já é aqui, né? Ó, tá vendo? Só tem uma trilhazinha. Isso aqui parece que é um pé de fruta, ó. Não parece? Parece mesmo. Cuidado aí, escorregado. Está meio molhado. Olha o bombuzal. Olha, gente do céu. Aí, olha que local louco, cara. Que da hora. Que cinistro, gente. Ele está construindo uma cabana. Olha aqui. Ou já tinha e caiu as partes de cima, assim? Ah, pode ser. Pode ser. Olha aqui, cara. Isso aqui é um... Olha, uma fogueira, Tiago. Olha a gorraqueira dele. Pessoal, dá pra ver, ó. Olha, ele fez aqui pra poder ponhar... Uma grelha, né? Uma grelha. Eu acho que talvez... Ponhava... Um espeto de lá pra cá, um espeto de lá pra cá com peixe, carne no meio, assim. Impressionante, cara. Olha isso, gente. Tiago, é enorme. É enorme. Deixa eu entrar aqui pra ver. Aqui provavelmente deveria ser uma mesa, Tiago, ó. É, olha aqui. É grande, cara. Dá pra ficar em pé de boa, cara. Eu acho que caiu, Tiago. Eu acho que ele deve ter feito com folhagem, sabe? Ah. E deve ter caído. Caiu, ó. Lona. Ah, então era lona. Tiago, era coberta com lona, cara. Lona, cara. Essa lona aqui, ó. Verdade, hein, Thaís. Ó. Dá pra ver que já tem tempo que ela tá aí, ó. Tá vendo? É enterrada, ó. É mesmo, hein, cara. Ela era coberta de lona, Tiago. Era coberta com lona. E, cara, ó. Bem quentinha, cara. Bem ajeitada, ó. Tudo amarrado ao arame, assim, ó. Nossa, cara, que da hora. Ele fez a fogueira aqui, então. A fogueira, aqui uma mesa, eu acho. A mesa, a cabana aqui. Vamos ver se tem mais coisa aí. E diz que ele vinha direto, né, Tiago, aqui? Vinha direto. E onde será que ele... Será que ele tava dentro da cabana, melhor que ele? Então. Que bicho você acha que é? Você acha que é uma onça, assim? Ah, deve ser, né, cara. Pra não dar tempo dele pegar uma arma, alguma coisa assim. Se ele tava aqui, ele tinha arma. Caçando. Né? Não sei. O barulho que faz nesses bambus é assustador, né, cara? É, imagina isso aqui de novo. Fora a cobra, né? Vamos dar uma olhada ali, ó, pra ver? Pra onde? Pra aqui, ó. Gente, olha isso. Que da hora, né, cara? Impressionante, cara. E é grande. Outros caçadores já veio aqui, né, Tiago? Ó como tá enferrujado esse aerano aqui, ó. É. Diz que não faz muito tempo. Quanto tempo você acha que acredita que aconteceu isso? Vendo esses bambus, assim? Ah, não faço ideia, tá isso? Olha. Não faço ideia. Não faço ideia. Olha, ele já é bambu bem antigo, velhão, ó, tá vendo? Tiago, eu acredito, olhando assim, que deve ter uns 3 a 4 anos. É. Eu também acho. A não ser que veio alguém aqui e dê uma reformada nesse tempo, né? Não sei. É isso mesmo. 3 a 4 anos. Porque a pessoa que passou pra gente falou que não faz muito tempo, mas também não falou quanto tempo, né? Ó. Será que o pessoal escuta ele gritando aqui, né? Sim. Será que ele revivia na morte? Sei lá, velho. Eu não tenho nem noção. Olha aqui. Essas estacas, ó. Talvez era pra segurar a lona, né, ó. Ah, pode ser. Olha, ele solta. Mas aqui não. Ah, esse aqui também. Aqui tinha outro bambu, ó. Esse bambu ficava assim. É. Vamos olhar aqui. Que doido, Tiago. Olha o bambu, já. E, pessoal, isso aqui é totalmente fora do comum. Isso aqui é longe de tudo. Longe de tudo. Nossa Senhora. Não tem nada aqui, perdeu um trabalho pra nós chegar aqui, você não tem noção. Ih, não foi descendo esse canavial aí, rapaz, não vai ter nada lá embaixo, não. Não, então. Ó, vamos ver ali, tem um abismo ali. Cuidado. E a da aranha e cobre, hein. Ui, quase que eu caio. Nossa, Tiago. Ainda não vai conseguir ir, ó. Não. Olha aí, Tiago. Eu acho que ele tava meio que cuidando tudo isso aqui, Thais. É, eu acho que ele caçava aqui, né. É. Deve ter alguma trilha aí, Tiago, vamos dar uma olhada certinho. Deve ter alguma trilha aí que eles fazem pra caçar. Sim. Não sei se agora vem mais caçador, né. É, onde? Os que vieram aqui e escutaram ele gritar, mas não sei se... Se vem mais. Não tem medo de cobre assim, escondido, pisar em alguma. Ah, lá adianta aí? Ai, ali eu tenho medo de pisar, hein. Então. Vamos dar uma olhada pra cá. Mas podia vir um dia de madrugada aqui, né, pra ver se é... Nossa, eu fiquei louco pra vir aqui de madrugada, cara. Pra ver se o lugar é realmente assombrado, se existe alguma coisa aqui. Eu vou falar pra você, cara. Não parece coisa de índio? Parece coisa de índio. Eu vou falar pra você, vendo isso aqui, cara, me deu vontade de acampar aqui, né. Deu mesmo. Sério. Vou armar uma barraca aqui, ó. Tá com o programa aí, e esse bicho aí? Então. Deus me livre. Tem trilha aí? Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, esses bambus fazem uns barulhos, Thiago, do céu. Tem uma lata ali, ó. Lata? Olha aqui, Thiago, visão daqui, da coisa. Peraí, nós vamos ter que tirar umas thumb aqui, uma thumb nervosa, umas fotos aqui, cara. Tirar as fotos legal aqui. Nossa, falar pra você, velho. Da hora, hein. Aí, aqui parece uma trilha. Cuidado. Ó, bananeira. Escuta. Você tem um subio. Escutou um subio? Aham. Ó. Você tá estudando? Será que é bicho? Subiando? Então, não sei. Ali parece que tá bem limpo, ó. Ó. Gente, deixa muito like. Subiu de novo. Você escutou? Aham. Olha onde a gente tá pisando e o perigo é que a gente tá pisando uma cobra. Aí, toma cuidado que talvez tenha armadilha de caçador. É verdade. Eles armavam a armadilha, né? Tem que olhar bem aí. Aqui não é trilha, não. Não pisem muito porque a gente nem sabe, cara, se tem armadilha. Geralmente o caçador faz armadilha. Olha aqui, sabe? Tá vendo? Tem uma árvore. Caiu. É perigoso, Thiago. Não pisa assim, não. Não, nem vou pisando. Cara, eu escutei bastante a subio. Escutei também. Vamos voltar lá pra cabana. Será que a câmera pegou? Não sei. Pessoal, a gente escutou a subio como se... Tá estudando? Sim. Será que é algum tipo de passarinho? Seu gente lá. Pode ser que também bastante caçador não vem mais, Thiago, pra cá. E essa trilha se fecharam, né? Pode ser. Geralmente o caçador faz trilha pra andar ali. Dá medo, Thais, de eles ter deixado alguma armadilha. Exato. Caçadores não vai só na arma. Eles armam as armadilha pra poder pegar. Galera, a entradinha é aqui, ó. Não é isso? Aham. E já sai direto na cabana do caçador. Espero que vocês tenham gostado. Galera, a gente vai tirar umas fotos aqui. Vai tirar a nossa thumb. Se vocês quiserem que a gente volte aqui de madrugada. ficou interessado pelo local, comenta bastante aí. Comenta muito, galera. E ajuda a compartilhar o vídeo aí, pessoal. A gente veio de muito longe pra vir aqui neste local. Fazer o reconhecimento pra gente estar voltando à noite. Se a gente realmente vir aqui à noite, pessoal, a gente vai tomar cuidado, que nem aquela parte. A gente vai até onde a gente foi. Não vamos entrar lá dentro. Porque pode ser que tenha alguma armadilha de caçador, que o Nenés falou, né, Thaís? Sim. Talvez a gente não vê alguma coisa. A gente pisa lá num daqueles negócios que prende o pé. Ou vem alguma coisa. Não sei. Não sei, pessoal. De noite não dá pra ter essa visão. Não. E se acontece alguma coisa, é muito longe pra gente conseguir chegar num atendimento aí pra poder socorrer a gente, né, Thaís? Aham. Mas é isso aí, né? Vamos embora? Vamos lá. Vamos tirar as fotos, né? Isso. Deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.